Se você tá tentando utilizar o TikTok aí, colocar algum código, fazer algum resgate de dinheiro ou mesmo fazer algum tipo de cadastro e tá dando erro de internet fica tranquilo que nesse vídeo eu vou mostrar uma solução muito top pra você conseguir resolver esse erro de internet Lembrando que o TikTok vem crescendo cada dia que passa então no link da descrição tem um link exclusivo pra você começar ganhando no TikTok, beleza? Vamos lá, sem mais delongas, você vai abrir o aplicativo aqui e eu vou mostrar três passos bem fáceis pra você fazer aí pra resolver esse erro de internet O primeiro passo é, você vai ter que vir aqui no perfil, em configurações aí dentro do seu perfil e aí você vai clicar nessa parte de segurança Quando você clicar em segurança, vai ter uma opção aqui no seu pode ser que esteja um pouquinho mais pra cima, um pouquinho mais pra baixo escrito seus dispositivos Clicou em seus dispositivos, ele vai apresentar todos os dispositivos que estão possivelmente logados dentro do TikTok e aí você vai fechar aqui, vai clicar na lixeirinha dentro de todos os dispositivos que estão logados Depois que você fizer isso, ele vai deletar aqui e provavelmente você vai ter que entrar novamente com a sua conta do TikTok Aí você faz o teste aí Se caso essa etapa não der certo, a gente vai entrar em configurações você vai pesquisar onde está escrito acesso especial dentro do celular de vocês vai acessar o acesso especial, vai descer um pouquinho até você encontrar a parte de avançadas logo abaixo de avançadas vai estar escrito acesso especial depois você vai vir em acesso irrestrito a dados vai lá na letra T de TikTok Ah, isso aí serve para o TikTok Lite também, tá? E você ativa o acesso irrestrito a dados pode ser tanto do TikTok quanto do TikTok Lite vai ser do aplicativo que você utiliza depois você vai fechar você vai vir até a parte de aplicativos ou apps vai lá na letra T também de TikTok vai abrir o TikTok, vai vir em armazenamento e vai clicar em apagar cachê apenas cachê, que é a memória temporária não clica em empare dados, tá? Depois que você fizer isso, você faz o teste também abrindo o TikTok e aí você verifica se você vai conseguir colocar normalmente o código e resgatar suas recompensas aí, beleza? Se caso não der certo, a terceira e última etapa muito top que é para funcionar você vai vir na Play Store, que é a loja de aplicativos do seu celular vai escrever VPN, exatamente assim, letra V, letra P e letra N e vai procurar essa Turbo VPN é o sinalzinho de um coelhinho, tá? Aí você faz o download da Turbo VPN concede todas as permissões que o aplicativo for falar você abre ela e aí é super tranquilo você vai esperar ela pedir todas as permissões necessárias tem esse coelhinho aqui você vai clicar na cenourinha e vai autorizar para ligar a VPN dentro do celular ele vai conectar numa rede top provavelmente vai ser do Canadá ou dos Estados Unidos e aí depois que você conectar você vai fazer acesso ao TikTok novamente e aí você vai testar aí para ver se consegue resgatar os seus códigos colocar as suas recompensas espero que dê certo, espero que você ganhe muito dinheiro com o TikTok e curta demais esse aplicativo incrível que o TikTok é não esquece de se inscrever no canal ativar o sino das notificações e seja muito bem-vindo aqui ao Planeta Mágico